A menina que sonhava em aprender francês já domina bem o idioma. Depois do amanhã. Alice conjunca para mim o verbo falar em francês no presente. Je parle, je parle, il, elle parle, non parlez, vou parler e elles parlent. Alice de Lima escreveu uma carta ao Papai Noel dizendo que queria ganhar um curso de francês. Ela teve seu sonho realizado graças ao projeto Árvore dos Sonhos, uma escola de francês da cidade apadrinhou a carta da Alice e doou um ano de curso gratuito com todo o material didático incluído. O pedido da Alice, que à época tinha 11 anos, chamou a atenção de seu padrinho, o professor de francês Edmar de Oliveira. Eu nunca vi uma criança da idade dela na época pedir um curso de francês. Geralmente as crianças hoje, elas pedem um material, bola, carrinho, enfim, outros objetos, mas não um curso de francês. Então ela chamou muito a minha atenção, não só a minha atenção, mas como do juiz e das demais pessoas que viram a carta e comentaram através da carta. Hoje, com 13 anos, Alice conta que despertou o interesse e a paixão pela língua francesa ao assistir vídeos pela internet. Aí eu fiquei assistindo, aí descobri sobre a Troifel, aí eu gostei muito dela, foi até que eu queria ir lá para ver ela, porque ela era muito bonita. Aí depois, eu fui aprendendo sobre o francês, o básico, né, sobre o que era a França, ou qual o nome daquela torre. Aí eu descobri, aí chegou a cartinha, aí eu falei, por que não escrever? Eu quero aquilo. Aí, naquele momento, eu só queria o francês, aí eu não imaginaria que eu ia ganhar. Eu só queria escrever aquilo. Mas aí, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz e fiquei sem reação. Mas agora eu estou aqui. A partir do momento que a gente começou a dar aula para ela, a gente viu que o interesse dela era muito grande e continua cada dia mais. Isso para a gente é muito gratificante. Hoje, eu tenho a grata satisfação de dizer que ela fala francês. Então, isso para a gente é muito gratificante, porque o projeto não ficou só na teoria, não. Hoje, a gente vê o fruto que nós estamos colhendo e ela também está sendo reconhecida, tanto para nós, caratinguense, e fora de Caratinga também. Tem muita gente dando os parabéns para ela, porque incentiva outras crianças também. Tudo começou com o livro A História do Macaco Vermelho. O livro foi escrito pelo juiz Anderson Fábio Nogueira Alves para estreitar os laços entre o judiciário e o público escolar de forma lúdica. O macaco vermelho se tornou embaixador do projeto Árvore dos Sonhos, uma parceria do Fórum de Caratinga com a Secretaria de Educação. O projeto incentiva as crianças a escreverem uma carta contando seus sonhos. E aí, na escola da Alice, que foi o nosso primeiro ano de projeto, vieram as cartas e nós trabalhamos para conseguir padrinhos para tentar realizar os sonhos. Algumas crianças, por exemplo, mencionaram o interesse em ser policiais militares. Aí a gente trabalhou, o batalhão nos auxiliou, nós inclusive levamos algumas crianças até o batalhão para eles verem como é que é um dia como policial militar. Alguns pensaram em ser dentistas, aí foi bonitinho porque um dentista fez o jaleco para a criança e ela foi um dia lá no consultório auxiliar, ver como é que é a realidade do dentista. E aí vários sonhos foram sendo colocados. O sonho da Alice foi aprender francês e aí nós tivemos a grata satisfação de ter um parceiro, o Edmar, que ofereceu para ela as aulas de francês na época. E isso já tem uns três anos e a gente falou, ó, tomara que frutifique, tomara que esses meninos levem isso para frente. Alice contou que o francês foi como uma paixão à primeira vista. E o sonho dela é se tornar professora de idioma e ir para Paris conhecer a Torre Eiffel, símbolo da capital francesa. Porque eu gostei muito, eu nunca, vamos dizer, me interessei pelo inglês e nem pelo espanhol, que era para um monte de criança gostar. Mas aí quando eu vi o francês, eu falei assim, essa é a minha língua, eu quero aprender ela. No momento eu quero me tornar professora de francês, mas mais para frente eu posso abrir novas portas para o caminho, trabalhar como professora de francês, como tradutora, porque tem muitos trabalhos assim. E abre fronteiras, né? Qualquer conhecimento, ele abre a gente para coisas novas que a gente não conhece. E um idioma, ele literalmente abre um mundo, um outro país, outros lugares, outras pessoas. Eu acredito que com mais de dois anos ela terá um avanço muito grande. Nós temos que levar um pouquinho devagar, porque ela ainda é jovem, ela tem outros estudos que ela tem que concluir também, então não adianta. Mas isso vai depender dos procedimentos que nós iremos passar para ela agora, que ela está na fase um pouco mais avançada agora. Agora vai aprender verbos do futuro, que nós iremos entrar nos verbos do futuro, que ainda nós não tocamos no verbo do futuro. Mas ela tem que ter uma base boa. A base ela já está conseguindo ter facilidade em comunicar, que é isso que a gente tem feito com ela. Ela saber comunicar, se expressar voltada com a fonética francesa, que isso é muito importante para ela. Caso ela vá a Paris, ela não terá dificuldade nenhuma de conversar com os franceses lá, pedir, saber como que ela vai se comportar diante de um francês lá na França. Ah, é uma satisfação muito grande, porque desde o começo o que a gente queria é que esses meninos construíssem o futuro deles. Que eles corressem atrás e com apoio, né, que a gente tem que apoiar, mas que eles mesmos com as próprias pernas corressem atrás dos sonhos. E aí eu, pessoalmente, fico muito satisfeito de ver que, assim, vários deles, não só a Alice, a Alice é que está aqui hoje, mas, assim, não esqueceram, continuam perseguindo, continuam acreditando neles mesmos.